Vou voltar para o jogo aqui, aí sim, Karina Chess, essa é aquela jogadora da Rússia que veio jogar no Rio de Janeiro, no torneio, né? Vamos jogar nossa Ragozinha de novo, dá uma A4 direto, ela jogou, E3, vamos rocar, né? Dá uma C2 aqui, esse é considerado dos melhores, eu acho, acho que troca, né? Acho que troca o Ibis para o D6 aqui, isso. Agora eu não sei se eu coloco um A6 a mais ou não. Deixa eu jogar o E5 direto mesmo. Jesus, que varza, né, que ele é puro de tempo, meu Deus. Valei 5, tomou, tomou. Bispo H2, não vai ter não? Não, né? F4, fica uma decisão arriscada sempre. Agora, como é que é se eu tomar em C3? Bispo toma e torre 8, como é que é? Tem uma paixão do K, assim, bem parecida, né? Torre 8, torre D1, aí torre E3, talvez, né? Como é que defende o peão ali? Depois de toma, toma, torre 8. P5, cavalo G4, né? Deixa eu jogar esse, velho. Bispo D6 é o natural, né? Mas esse tem uns sérios problemas aqui. Acho que ela tem que jogar rock aqui. E acho que eu tô mal, na verdade. Acho que eu... É, acho que eu não podia ter deixado ela jogar rock, na verdade, aqui. Já me arrependi aqui de tudo. Hum, tinha que jogar o Bispo D6, né? Não. Bom, agora tem que ir, né? Nossa, rolando o Bispo para F6, já, né? Meu Deus. Já pendurei tudo aqui, é isso? Sério? Bom. Gama é 7, Bispo F6, GF, né? Jesus Cristo. Hum. Tá jogando os óbvios só, né? Não. 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 Nossa Senhora. Tem que eu podia tomar em F6, né? Por que eu não joguei da M7? Tipo, se pro D4, eu não tava com medo. Nossa, eu tô louco, né? Eu podia ter tomado em F6. Não tô levando mate ali, né? Acho que eu tô levando mate em D8. Acho que a posição não é tão grave ainda, na verdade. Esse parece bem ruim. Por parte dela. Caramba, que viagem. Dama F2. Onde ela tá indo com esse lance? Posso cavalo G4 e Bispo F6 aqui, né? Começa a desenvolver tudo. Mas tem uns temas ali também. O que que acontece com esse? Tô entendendo é nada, né? Dama H4, ela vai jogar. Bispo F6 aí. Bispo F6. Ela ameaçou a torre D8, mas aqui não tá ameaçando nada ainda, né? Se é F5, eu tomo... Tem F5, talvez, né? Bom, posso sacrificar em último caso. Posso estar perdido aqui, na verdade, mas não tô vendo como ainda. Bispo F6. Desenvolvi tudo agora. Bispo D3 eu posso pensar em tomar também, Bispo F5. Ou posso jogar simplesmente H6, né? Não é tão simples H6, na verdade. F5, né? Posso jogar. É, F5 resolve. Resolve parte dos problemas. Resolve tudo, né? G6 é suicida, né? Então tem que jogar F5 mesmo. É, posso estar perdido aqui já, na verdade. Bispo D3 eu queria tomar ainda esse Bispo. Mas eu não tô conseguindo compensação ainda, né? Suficiente. H6 eu queria jogar também. Eu queria várias coisas, né? F5, torre D3, torre D3... Não tá dando certo ainda. Torre D8 eu troco, troco e volto aqui, né? Mate não tem. Ela pode recuperar o peão, mas aí eu tô com a iniciativa aqui já. F5 eu tenho o dama E4. Dama G5 eu tenho F6. Ficou mal de tempo já? Ela tinha muitas opções melhores ali. Porque me dá uma dor de cabeça eterna, né? Tá, fiquei com um pouco de medo desse, mas acho que não tem nada ainda, né? Dama E4... Tem outra opção? Não, né? Tá caindo uma peça ali minha, né? E dama C4 leva o mate. Então torre D8 eu troco e dama E8 volta. Tudo forçado aqui. Cacilda? Sério? Bom, tenho esse ainda. Tá, agora qualidade a menos. Rei dela tá meio estranho. Tamo mal aqui, mas não tá nada desesperador aqui, não. Já estivemos pior. Eu acho. Tentar buscar uma estabilidade aqui, não sei como, né? Mas jogar uma H6. Vai jogar torre E1. E eu começar a pentelhar ali com dama B5, né? Isso. O bom é que ela não tem essa diagonal aqui, né? Meu rei fica muito seguro em H7, isso é bom. E agora eu começo a pentelhar ali com a dama. Chequinho. Começar a fazer a limpa nos peões aqui. Tem que jogar dama D4, senão os cavalos G4 ali... Dá medo, pelo menos, pra ela, né? Se bem que eu nem devia tomar o peão, né? Não, eu não vou tomar o peão. Vou tentar manter o contra-jogo. Dama F5, ela dá cheque e troca as damas, né? Que não é muito inteligente eu deixar, né? Vou jogar a dama A5, talvez. A pior casa pra dama possível, né? Dama A6. Vamos tentar entrar ali em E2. Vamos tentar ameaçar algumas coisas, né? A dama dela ficou bem pra caramba ali, né? Dama E2. Eu já quero jogar torre E1, né? Que era bem aí chato. Chequinho. O que que ela tá pensando aqui? Caramba, tô pensando ali. H5, vamos lá. Tentar botar um peão H4. Opa, olha o duplinho ali já rolando, hein? Os duplinhos aqui rolando já. Olha os duplinhos rolando aqui. Olha os duplinhos rolando. Partida ruim, horrível. Nossa senhora, ele doeu o coração aqui de tão ruim. Mas deu boa. Cavalo melhor que torre, né? Ela tinha que controlar de outras maneiras ali, né? Que partida lixo. Não estou orgulhoso. Nem um pouco. Tá bom. Tenta. 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 Obrigado.